Diversos fiéis e amigos de Frei Policarpo fizeram fila para entrar na igreja e dar o último adeus ao franciscano. Como medida de prevenção, o número de pessoas foi limitado e muitos ficaram do lado de fora. Mesmo à distância, acompanharam as homenagens. Foi ele que me batizou no caso, né? Eu conheço ele há anos já, né? Uma história de vida fantástica, né? É, bem fantástica. E é um cara que tem uma benção muito poderosa, né? Agentes do SAMU posicionaram as ambulâncias no calçadão em agradecimento ao amigo, que sempre foi presente e atuante junto aos órgãos de saúde. Por várias vezes ele foi convidado a estar lá trazendo a sua benção, a nossa estrutura num todo. Então a gente sentiu, não na obrigação, mas com o coração cheio de alegria de estarmos aqui na praça, prestando essa nossa homenagem a ele neste momento. As homenagens vieram em palavras, coroas de flores e até do céu. Aviões de integrantes do clube de aviação Pato Branco sobrevoaram a igreja durante a manhã. Porque ele benzeu algumas vezes o nosso clube, o clube de aviação, o aeroporto lá. Então o pessoal entendeu que ele merece essa homenagem. Durante a celebração, os católicos emocionados se despediram do franciscano, que faz parte da história de Pato Branco e do sudoeste. Após a celebração, esperava-se que o corpo de Frei Policarpo seria sepultado aqui no mausoléu, construído ao lado da igreja matriz, onde estão outros quatro franciscanos. Porém, para surpresa dos participantes e dos patobranquenses, o corpo não foi trazido para cá. O anúncio foi feito no final da celebração pela presidente do Conselho Pastoral. Nós faremos o sepultamento do Frei, aqui no nosso lado esquerdo da igreja, onde tem esses vasos de flores. O túmulo do Frei... A história franciscana aqui, a história desta igreja, se confunde com a história do Frei Policarpo. E há histórias que se fundem na construção do reino de Deus. O Frei Policarpo continua sendo um sinal que aponta para Deus. Às 11 horas e 50 minutos, o corpo de Policarpo foi para o local preparado ao lado direito do altar, diante de muita comoção entre amigos e colegas franciscanos. Ele era um mensageiro, ele era a bênção de Deus, né? Mesmo aquilo que ele fizesse errado, por causa da sua intensidade de vida com Deus, estava certo. Quer dizer, aí está a grande sabedoria, o grande amor de Deus. A igreja matriz vai ficar fechada durante esta terça-feira. E depois o espaço será aberto a visitações. A busca pelo Frei Policarpo, né? Assim, sempre foi muito forte. O fato de ele ter ficado muito tempo aqui. E ele ser um sinal, assim, muito visível desse cuidado amoroso de Deus, né? No seu jeito fiel no dia a dia, nas tantas atividades. O fato de ele ter ficado é um sinal, assim, muito feliz. O fato de ele ter ficado é um sinal, assim, muito feliz.